Olá, seja muito bem-vindo a mais um TaninoCast, 11º episódio, olha como a gente está durando. Eu me chamo Edio e este não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. E como eu sempre falo, já deixa o like, comenta, fala o que está achando do episódio, se está gostando, se não está. Quanto mais você comenta, mais o YouTube engaja. Por favor, deixa um comentário. E hoje eu tenho a satisfação, porque eu faço essa piadinha de falar que não é um podcast de vinho, porque eu quero tratar de vários assuntos. E hoje é um pouco diferente do que a gente teve por aqui, eu sinto que é um pouco de contribuição, um assunto de utilidade pública. Eu recebo o meu amigo, eu tenho a satisfação de falar que ele é meu amigo, o doutor Sidney Pimentel, infectologista, especialista no tratamento de HIV e AIDS. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal. Sidney, seja muito bem-vindo. Sidney, meu amigo, amigo e cliente, há cinco anos já, né? Já, com certeza. Completei cinco anos lá na loja. Uau! Passa rápido, né? Cinco anos. Cinco anos e seis dias, para ser mais exato. Ou sete dias, sei lá, enfim. E, Sidney, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Sei que você gosta de vinho. Eu, eu... Gosta de falar do seu trabalho. Nossa senhora. Então, acho que... Quase não gosto, né? Quase não gosto. Sidney tem um perfil, quase 10 mil seguidores, só para falar do assunto, né, Sidney? Sim, tem um perfil no Instagram, profissional... Aliás, você tem três perfis, né? Pessoal, fotógrafo e médico. Eu tenho três. Mas esse foi um que eu realmente deixei para isso. Porque acaba sendo, bem o que você falou, muito de utilidade pública, né? Tem muita informação. E eu tenho um perfil... Existem já... Acho que hoje tem vários profissionais que já estão usando o Instagram como trabalho, né? Como uma via de acesso. Mas eu tenho um objetivo que é não só poder trazer tanto pessoal da área de saúde como pessoas leigas também e trazer um pouco de informação para perto delas, né? Não deixar aquela coisa muito difícil, muito rebuscada que ninguém entende. Então, acho que esse é o objetivo e acredito que esteja funcionando. Que bom. E, Sidney, a gente grava esse podcast no estúdio da Crosshost. E eu recebo muita mensagem. Ah, onde que você está gravando? Como é que é? Está muito legal. Então, link na descrição. Quem quiser gravar um podcast também, entre em contato. Vocês vão ser muito bem atendidos assim aqui, como eu sou bem atendido. E a primeira pergunta, que é para a gente dar o gancho, é como é que você decidiu... Ou por que você decidiu seguir na infectologia, né? A medicina tem várias áreas. Por que essa te pegou? Na verdade, eu tinha outras coisas antes, outros interesses antes, que eu fui perdendo ao longo do tempo com a faculdade. Mas eu acho que no momento em que eu tive contato com a infecto, e mais especificamente, de fato, com pessoas vivendo com HIV, não havia mais nada. Todas as outras coisas ficaram para trás, porque realmente o meu interesse foi ali. Muitas pessoas... Isso aconteceu no século passado. A minha faculdade foi no século passado. Então, era uma fase ainda muito difícil. As pessoas tinham muito medo de lidar, de tratar com as pessoas com HIV. Mas, para mim, isso estava completamente secundário em relação a toda a questão científica, de conhecimento, que era, na minha cabeça, realmente uma coisa muito atrativa. E, principalmente, o aspecto do indivíduo como um todo, não só da doença. Isso, para mim, sempre me atraiu demais no trabalho com as pessoas vivendo. Tanto que, assim, a infecto tem várias áreas também. Dentro da infecto, você pode trabalhar a vida inteira sem nunca ver alguém com HIV. Mas essa é a área que eu realmente prefiro. E aí, a gente estava batendo um papo esses dias e a primeira mudança é que uma das áreas da infecto são as DST e a mudança é na nomenclatura. Não é mais uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível. Na verdade, a gente tem várias mudanças de nomenclatura ao longo dos anos. Essa é uma das mais simples, na verdade. Não é nem que não exista. Hoje, obviamente, a gente tem as doenças, mas a gente acabou percebendo com o passar dos anos e com o aprofundamento dos estudos que existem... Você pode ter uma infecção, por exemplo, por clamídia, por gonorreia ou por sífilis que não tenha nenhum sintoma. Então, a gente chama isso de infecção assintomática, a gente não chama de doença. A doença é quando você tem o sintoma. Então, quando você usa o termo sintoma, você abarca todos. Quando você usa o termo doença, você está falando somente daquela infecção que causa, que tem um sintoma. Então, infecção é mais genérico. A gente hoje não chama mais DST, no caso, DST, a gente chama IST. Mas a gente teve outras mudanças muito importantes ao longo do tempo. Eu já, sem querer, já dei um spoilerzinho falando. Por exemplo, há muitos anos a gente não usa jamais. É completamente proibido e, enfim, realmente complexo quando alguém fala na nossa frente de aidético. Essa palavra é extremamente pejorativa, ficou marcada durante muitos anos de uma maneira muito pejorativa. Depois disso, as pessoas achavam que estavam falando menos pejorativamente usando o termo soropositivo. Hoje a gente também não usa essa expressão, porque você pode ser soropositivo para várias doenças. Entende? O termo soropositivo, ele é genérico. Então, significa que você tem um teste de sangue reagente para alguma doença. Você pode ser soropositivo para sífilis, soropositivo para HIV, soropositivo para hepatite. Então, hoje, de maneira mais genérica, a gente usa o termo pessoa vivendo com HIV. Pessoa vivendo com HIV AIDS. Criança vivendo com HIV AIDS. Dessa maneira, você abarca a situação como um todo. Mesmo porque, como a doença hoje está muito mais, entre aspas, muito mais o grosso da população de pessoas vivendo, que é de fato doente, hoje é muito menor do que quem não está mais doente. Então, dizer pessoa vivendo, você dá uma conotação completamente diferente para a questão. Porque ela convive com o vírus, não é algo hoje que impede como impedia lá atrás. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Hoje, acabei de repostar no Insta um rios de um rapaz que me segue, que eu sigo, porque ele é incrível. É um rapaz que vive com HIV há 37 anos. Ele tem exatamente 47. Ele é hemofílico. Então, o vídeo é muito bonito, porque ele começa dizendo assim, Aos 14 anos, eu não podia ir para a academia. Aos 14 anos, eu não podia ir fazer nada, porque eu estava com AIDS. E aí ele vai desfiando o Rosário de como era a vida dele aos 14. E aí ele fala da vida dele hoje e você vê a mudança que é. Esse riozinho de um minuto e meio é emblemático do que a gente vai conversar aqui hoje, sem dúvida alguma. E qual que é a situação hoje, comparado com anos 80 e o tratamento, a situação do HIV e AIDS no Brasil hoje? Nossa, mudou da água para o vinho em vários aspectos. Porque uma das coisas que aconteceu, no início, a doença apareceu, surgiu, principalmente em homens homossexuais. E já doentes, com uma série de doenças que não eram comuns na época. Já eram conhecidas, mas não eram doenças comuns de pessoas adultas, sem nenhuma outra doença conhecida. Hoje, qual que é o start mais aceito, a teoria? De onde surgiu o vírus? O vírus, na verdade, veio, provavelmente, ele migrou de um vírus animal, provavelmente de macaco. Então é fato mesmo, não é lenda urbana. É a hipótese mais plausível. Na verdade, existe o vírus da imunodeficiência símia, então o HIV, assim como existe o HIV, existe o vírus da imunodeficiência felina também. E como na África havia muito a questão da manipulação da carne de macacos para comer, por exemplo, mas as pessoas pegando na carne, pegando no sangue, muitas vezes com corte na mão, muito provavelmente houve aí uma infecção e uma transformação, uma mutação realmente que aproximou o HIV do HIV. E aí ele foi evoluindo. Mas isso provavelmente é lá da década de 40, e a doença, de fato, só foi se estabelecer. Provavelmente o vírus precisou de alguns anos, de algumas passagens, como a gente chama, para desenvolver toda essa virulência, todas as características que ele tem hoje. E aí o bom é o quê? Anos 70, 80? 80, na verdade, foi quando começou o primeiro caso, 80, 81 os primeiros casos, né? E justamente surgiram com uma pneumonia muito estranha para aquela população, que é uma pneumonia que a gente chama de pneumocistose, e um câncer, que é o sarcoma de capose, né? Que é uma coisa que foi desde o começo e que é uma coisa que eu trato até hoje, né? Eu tenho, um dos meus trabalhos é exatamente atender pessoas vivendo com HIV que têm sarcoma de capose. Então, foi assim que descobriu-se, percebeu-se que tinha algo acontecendo especificamente nessa população e que envolvia a diminuição da imunidade, porque essas doenças não aconteciam em quem tinha imunidade normal. E aí a gente levou mais uns cinco anos até a gente ter a definição de qual era a causa, né? E tratamento também, o tratamento começou em 85, a gente teve, se não me engano, o AZT, que foi a primeira droga. E daí a gente foi aos pouquinhos, né? Então, isso é um dos problemas que a gente teve com o HIV, a história do HIV, né? Obviamente, como era uma doença nova, a gente foi descobrindo tratamentos aos poucos. Hoje a gente sabe que a gente precisa fazer o tratamento sempre em combinação, sempre ter duas a três medicações boas, né? Bem potentes. Então, naquela época a gente tinha uma. Depois surgiu outra. Então, os que começaram com aquele AZT, quando surgiu a segunda, eles já trocaram, porque o AZT já não funcionava. E daí, mais pra frente, surgiu a lamifudina. E aí as pessoas trocaram. E o AZT era o que? Era um supressor? Como é que ele funcionava? Ele era um antiviral. Na verdade, ele não era um antiviral. Ele era um quimioterápico, na verdade. Ele foi reposicionado, como a gente chama, né? Agora, na COVID, a gente fez muito isso. Na verdade, tentou-se fazer, né? Tentou-se reposicionar diversas drogas, inclusive alguns antivirais do HIV, para tratar a COVID sem nenhum sucesso. Mas, naquela época, o HIV... Conseguimos conseguir começar a tratar exatamente por conta do reposicionamento do AZT. Mas era um remédio muito complexo, né? E só pra você ter ideia, somente o AZT, naquela época, eram seis cápsulas de 12 em 12 horas. Era muito difícil. Então, isso foi desse jeito que eu te falando, né? De um por um, até que alguém falou assim, gente, mas se um funciona, será que dois não é melhor? E aí começaram a combinar dois a dois. Mesma coisa. Durava por um tempo, depois parava de funcionar. Uma das grandes questões relacionadas ao tratamento da IV é que todos esses primeiros quatro remédios que surgiram, eles eram todos da mesma classe. E tem uma coisa no tratamento que é assim. Normalmente, se você está usando um remédio e você está usando errado, você está deixando o vírus se multiplicar no sangue e você tomando meia boca, o vírus vai desenvolver mutações de resistência. E você não vai perder só aquele remédio que você usa. Você vai perder, muito provavelmente, outros remédios da mesma classe. Então, isso a gente não sabia. A gente descobriu isso na década de 90, né? Que os remédios estavam sendo perdidos realmente em sequência. Então, só em 95 é que a gente começou a ter o que a gente chama hoje do tratamento antirretroviral de verdade. Naquela época se chamava cocktail, né? Eu lembro dessa expressão, já mudou, né? E por que era cocktail? Porque, de fato, vamos fazer a conta. O AZT, como eu te falei, 6 de 12 em 12. O Alamivudina, que era boazinha, 1 de 12 em 12. O Ritonaví, 6 de 12 em 12. Por aí você já vê uma conta de pelo menos 13 comprimidos de manhã e de noite. E eu falei do Ritonaví porque o Ritonaví era de 12 em 12. Mas a gente tinha o Saquenaví, a gente tinha o Indinaví, todos de 8 em 8 horas. Então, a quantidade de comprimidos era realmente muito grande. Comprimidos, cápsulas. E, para piorar, a gente tinha alguns que precisavam ser tomados com comida, outros que não podiam de jeito nenhum ser tomados com comida. Então, às vezes, a pessoa tomava 3 remédios, sendo que 2 deles tinham que ter jejum. Então, a vida virava um inferno. Então, ele não podia nem tomar ao mesmo tempo. Não podia tomar ao mesmo tempo, tinha que tomar separado de um do outro e da comida. E em que horas as pessoas comiam? Então, era muito difícil, realmente. Foi um momento de virada. 95 foi o momento da virada. 95 para 96, no Brasil, de fato. Janeiro de 96 foi quando chegou o então coquetel. Só que, de lá para cá, isso continua progredindo. Por quê? Exatamente isso que eu te falei. Com o passar do tempo, o vírus vai adquirindo mutações. Então, algumas classes foram surgir, novas classes de remédios. Remédios que agem em outros momentos da replicação do vírus. Isso foi fundamental. Toda vez que surgiu uma nova classe, foi um momento de respirar fundo, porque a gente falava assim, agora a gente tem um tempo mais, a gente vai ter tratamento para algumas pessoas que já não têm mais o que usar, e isso vai ficar melhor. E aí não para. A gente continua. A gente continua todo esse tempo evoluindo desse jeito, com novas classes de remédio. E até chegar a um ponto que a gente conseguiu reverter essa questão do número de comprimidos. Então, hoje a gente consegue... Hoje o tratamento padrão que a gente usa no Brasil é um comprimido que tem dois remédios num só e mais um comprimido. Então, são dois comprimidos, uma vez ao dia, com jejum, sem jejum, não importa. Pode beber, tá? Pergunta super importante, pode beber, não tem problema. Consuma um vinho. Pode. Então, hoje o tratamento, para quem está iniciando, é muito mais simples, muito mais tranquilo de tomar. Tem efeitos colaterais? Pode ter efeitos colaterais. Em geral, não são efeitos colaterais de início, bem imediatos, mas podem surgir com o passar do tempo. Como pode não surgir? É muito uma questão de sensibilidade individual também. Então, isso mudou muito. Eu ia perguntar isso, a questão da eficácia. Para quem estava com o vírus desde os anos 80 e passou por esse dito coquetel, e para quem é um recém-infectado, essa mesma dosagem funciona a grosso modo igual para os dois? Depende muito da pessoa, depende do momento, depende do que tomou. Eu não conheço, por exemplo, a história desse rapaz, o Adriano, eu não conheço a história do tratamento dele, mas eu sei que ele hoje usa um dos esquemas atuais. E hoje, a gente tem um dos esquemas, digamos assim, mais poderosos que a gente tem, a gente pode fazer isso com três a quatro comprimidos, o esquema mais poderoso que a gente tem hoje. Isso com as drogas, entre aspas, normais. Então, depende muito exatamente desse histórico que ele fez, porque se você conseguia tomar direito, se você não conseguia... Eu tenho, por exemplo, um dos meus... Eu, durante 20 anos... Bom, agora é 23, já tem 23 anos que eu trabalho no... Não, na verdade, tem 25 que eu trabalho no hospital que eu trabalho, e tem 23 que eu trabalho, que eu comecei a trabalhar com crianças. Então, em 23 anos de acompanhamento, elas não são mais crianças, nenhuma delas. Nenhuma das que eu comecei. Eu tenho hoje alguns adolescentes ainda, mas a maior parte dos meus pacientes não são mais meus pacientes. Migraram já para os serviços para os médicos de adulto e tal. E aí, a gente tem aí pessoas hoje que têm 36, 37 anos que vivem com HIV e que estão nesses tratamentos com três, quatro comprimidos, mesmo tendo passado por tudo aquilo. Por todos aqueles coquetéis com vários e tudo. Então, depende de diversas características, sabe? Da pessoa ter conseguido tomar, do vírus ser um vírus tranquilo, porque tem, óbvio, tem algumas cepas do vírus que são um pouco mais violentas, então, que têm cargas virais muito altas. Então, quem tinha, por exemplo, cargas virais muito altas, que a gente nem sabia o que era isso, porque não existia esse exame. Na época em que a gente começou com os remédios antes do coquetel, a gente não tinha exame de carga virante. Eu não sabia quanto vírus a pessoa tinha. Essa pessoa que tinha uma carga viral muito alta, com certeza iria responder muito pior àqueles remédios iniciais muito ruins. Então, enfim, mudou muito. Então, a gente até, sempre que eu tenho oportunidade, eu cito, e eu vou aproveitar o momento para citar, que a revista Veja tem um débito, tem uma dívida, tem uma dívida de muitos anos com a luta contra o HIV, porque aquela capa com o Cazuza, feita em 1980 e pouco, 1990 e pouco, ela ficou marcada no inconsciente coletivo das pessoas, é aquela imagem das pessoas de quem tem HIV, de quem vive com HIV, de quem tem AIDS. E ela não é, em absoluto, a imagem de hoje. Entende? Então, é isso que eu comentei com você. Eu acabei de falar para você, desse rapaz que tem uma página no Instagram que fala sobre a vida dele com HIV, esses 37 anos dele vivendo com HIV, casado com um filho, a esposa não tem HIV, ele conta toda essa história, e ele não está sozinho, tem vários. Hoje, eu diria que quem movimenta muito a roda da prevenção, do trabalho de prevenção contra o HIV no Brasil, são os ativistas positivos, são as pessoas vivendo com HIV, que hoje estão dando a cara para bater, que estão se colocando na mídia, estão mostrando sua cara, contando suas histórias, e trazendo informação para as pessoas. Então, essa é a nova cara. Essa é a nova cara do HIV e AIDS. Essa que deveria ser a capa da Veja de hoje. Eu acho que eles nos devem essa capa. Com essas caras. Não precisa trazer ninguém e tirar do armário, digamos assim. É só pegar essas pessoas que estão ali fazendo isso de graça e colocar lá e dizer, olha, essa é a nova cara. Você já ia aproveitando essa declaração, quais os desafios que os profissionais da saúde trabalhando nessa frente têm hoje em dia no Brasil? No tratamento. Bom, na verdade, depende muito do contexto. A gente tem um problema hoje no Brasil sério, que é a questão do SUS como um todo, que é um sistema absolutamente maravilhoso, mas que está ficando complicado de se manter. Então, em vários locais, São Paulo, por exemplo, é um dos locais em que a gente não tem concurso do Estado, por exemplo, há mais de 10 anos. E, consequentemente, nesses últimos 10 anos, a gente teve pessoas que aposentaram, pessoas que morreram, pessoas que adoeceram, pessoas que se afastaram. Mudaram de profissão. Mudaram de profissão, exatamente, porque o salário também não aumenta. Então... Essa reclamação eu já ouvi. Exato. Pois é. Infelizmente, essa é uma informação muito triste. E, consequentemente, a gente tem aí um esvaziamento da força de trabalho e para tendo que lidar com uma demanda crescente, porque as pessoas continuam chegando com um diagnóstico novo. Eu vi um dado, que deve ser 2020, que foram 37 mil novos casos. É isso mesmo? A gente tem ficado mais ou menos nessa faixa, entre 35 e 40 mil por ano. Qual foi o pico no Brasil? Teve um boom? Nossa, nós tivemos momentos infinitamente piores do que isso. É que a gente tem... A gente não fica falando muito dessa parte, porque essa parte é a parte chata. A partir de quantos a gente já perdeu? A gente já perdeu mais de um milhão de pessoas no Brasil. Então, assim, é muito... Essa é a parte difícil. Então, na verdade, a gente já teve um momento em que a gente... Aquilo que você perguntou e eu comecei a falar, e eu me empolgo e vou falando, a gente já teve momentos muito diferentes. Então, a gente começou com aquela população de pessoas vivendo com HIV, que eram apenas homens brancos homossexuais de nível superior. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Ali na década de... No final da década de 90, a gente já tinha uma epidemia que estava avançando entre os heterossexuais, e que logo depois começou a avançar mais, inclusive entre as mulheres. Então, no começo, a gente tinha uma relação de 25 homens para cada mulher infectada. Com o passar do tempo, isso mudou até chegar ao ponto em que a gente hoje tem aproximadamente 2, 3 homens para cada mulher infectada. Então, virou. Virou, virou bastante. E, mais recentemente, o que a gente viu ao longo dos anos também? A gente viu uma doença que era predominantemente de centros urbanos e que se espalhou pelo interior do país. Existem mapas mostrando isso, que são lindos de ver, entre aspas. Do ponto de vista científico, é bonito. Do ponto de vista de mapa. De mapa. E como você vê o mapa que vai ficando todo vermelhinho em termos de doença de fato se espalhar para o interior, a doença se palperizou. Então, foi uma doença que avançou para as populações mais pobres. Era óbvio que isso ia acontecer. Então, ela feminilizou, palperizou. E, com o passar do tempo, ela adquiriu uma característica muito curiosa em termos de distribuição de faixa etária. Porque, é óbvio que, se a gente for pensar na população que a gente tem hoje, o grosso está ali entre 35 e 45 anos. Se a gente for pensar na população como um todo de pessoas vivendo com HIV. Mas, a gente tem tido aumentos, de fato, ainda persistentes nos últimos anos. Se a gente for pensar em quem é que está pegando HIV nos últimos anos, a gente está tendo em duas faixas completamente distintas. Nos idosos, então, acima de 60, 65 anos, a gente está tendo ainda taxas crescentes. E, no extremo oposto, de 15 a 19, 20 a 24 e 25 a 29, ainda são as três idades que a gente tem visto aumento na infecção. Então, a gente está tendo essa mudança. Então, você vê que, do começo para hoje, a epidemia mudou de perfil muito, completamente. É uma epidemia completamente diferente. E essas infecções ocorrem de quais maneiras? Que não é só sexualmente transmissível, quais são as formas de contágio? A gente tem, basicamente, através do sexo, porque ela é uma doença que é transmitida pelo esperma e pela secreção vaginal, mas ela é transmitida também pelo sangue. Então, transfusão de sangue é uma das maneiras de você, teoricamente, pegar. No Brasil, isso não deveria acontecer já desde a década de 90, porque a gente tem testagem dos sangues que são doados. Mas ainda ocorre? Por transfusão de sangue? Houve uma infecção, eu acho, que faz uns dois ou três anos, se não me engano, no interior de São Paulo, um caso. Se não me engano, se não estou enganado, foi em Ribeirão Preto. Mas pode acontecer porque existem algumas características que dificultariam a triagem do sangue. Mas isso é bem raro. São coisas realmente... São exceções à regra, sem dúvida alguma. E você vai ter também a transmissão materno-infantil. A doença também pode ser transmitida no momento do parto. Durante a gravidez, se houver alguma complicação na gravidez, durante o parto ou através do aleitamento materno. Então, são as vias principais. E o uso de drogas também, né? Claro, porque aí você também tem lida com sangue. Então, tudo que está... Essas questões relacionadas ao sangue. Então, o uso de drogas e os acidentes éforocortantes, né? Acidentes com agulha, tudo isso aí você pode ter contato com sangue, contaminado, então você pode. Hemotransfusão, como a gente falou, transplantes, né? Tudo isso aí é triado, né? Então, essas questões são mais complexas, mais difíceis de acontecer. Mas, sem dúvida, o uso de drogas é uma questão bem pouco frequente, né? No Brasil, as nossas taxas de transmissão entre usuários de drogas intravenosas são muito pequenas porque a gente tem pouco no Brasil. Agora, nesse momento, né? Então, nossa taxa aí fica abaixo de 5%. É bem pequena. Achei que até fosse mais representativo. E as crianças e adolescentes que você cuida, qual que é a origem? É do nascimento mesmo? A maior parte? Os que eu tenho nesse momento são todos do nascimento. Eu recebi duas recentemente, uma no começo da pandemia e uma agora, semana passada, que vieram... Na verdade, eram crianças adotadas, de mães desconhecidas, então, que já foram adotadas sabendo do diagnóstico, né? De que viviam com HIV. Mas a gente teve, é claro, nos últimos anos, um aumento na frequência de casos do que a gente chama de transmissão horizontal, ou seja, transmissão sexual, né? Então, tanto que hoje, nos ambulatórios que acompanham os jovens vivendo com HIV, uma parte é infectado há 20, 25 anos e uma parte é infectada há 5 anos. Então, acaba sendo... Esses ambulatórios têm uma população extremamente variável. Só falar um pouquinho mais perto. Mais perto, claro. E você citou o COVID. Como é que foi o desafio na pandemia para o tratamento de HIV, por exemplo? Porque aí você convivia com duas epidemias, né? Dois vírus, enfim. Sem dúvida. Foi muito complexo, porque, na verdade, assim como em qualquer outro serviço, qualquer outro tipo de serviço, a gente precisou se adaptar, né? Então, para quem não é da área, pode parecer que foi uma coisa invisível, mas, por exemplo, todo mundo sabe que o atendimento das pessoas vivendo com COVID ou que com COVID ele estava acontecendo numa área separada. Isso implica em dizer que foi criado em praticamente todos os hospitais do mundo um outro pronto-socorro só para isso. Se você pensar isso em termos de SUS, você imagina que você não aumentou o número de funcionários, mas aumentou em muito o trabalho. Você duplicou o trabalho. Então, isso foi muito complexo. Então, isso já foi uma questão. Todo mundo teve que se adaptar. A gente fez isso. Agora, o principal problema era como fazer para você não ter interrupção no tratamento de uma doença que não pode ser interrompida no momento em que as pessoas não podem sair de casa, né? E no momento em que você está lidando com uma doença que envolve a imunidade, então as pessoas... Ninguém sabia exatamente o que era no começo. Os primeiros meses foram assustadores para todo mundo. Então, muitos pacientes não queriam sair de casa. Não queriam sair de casa de jeito nenhum. E a gente deu conta de algumas questões, né? Então, por exemplo, o primeiro ano praticamente inteiro, os atendimentos que eu pude fazer, eu fiz online com vários pacientes. alguns que não tinham computador, mas a gente foi mantendo, fazendo um contato por telefone. Alguns serviços aqui no Brasil e fora também acabaram criando sistemas de delivery de remédio para que o remédio de fato chegasse na casa dos pacientes. Mas a gente sabe, na verdade, é de que houve sim um comprometimento, houve uma perda aí de segmento e a gente pôde perceber isso depois, né? Depois que a coisa começou a melhorar, especialmente do ano passado para cá, a gente tem visto pessoas chegando muito graves com AIDS, né? Voltando a chegar com AIDS, coisa que a gente via menos durante um determinado período, a gente voltou a ver tudo de novo. Porque são pessoas que eventualmente, durante a pandemia, já começaram a ter algum sintoma, começaram a perceber um emagrecimento, uma febre, um sapinho e ficaram em casa esperando, esperando, esperando e esperando até o momento em que elas desenvolveram infecções oportunistas mais graves, né? Então, isso foi uma consequência que a gente de fato começou a perceber, eu te diria aí, entre 2021 e 2022. Isso está para o mundo, né? Então, assim, a gente já sabia e ainda tem, até hoje, ainda saem artigos científicos, saem, né? Artigos científicos mostrando o impacto em determinados lugares, especialmente na África, onde a situação já era muito difícil e já era esperado que a COVID fizesse com que a evolução em vários critérios em relação a HIV AIDS, ela voltasse para trás uns 4 ou 5 anos. Aí, aparentemente, isso tem sido mostrado. Mas, eu acho que a gente conseguiu aí manter um fluxo bom, viu? Não deu para segurar tudo, mas eu acho que a gente fez um trabalho razoável. E você tinha mencionado que a doença foi para áreas mais pobres, etc e tal. É caro o tratamento hoje? O Estado consegue atender todo mundo? Como é que funciona para quem está em tratamento? Na verdade, o tratamento é 100% gratuito no Brasil, né? A gente tem, a gente não tem muito, inclusive, teoricamente, existe a possibilidade de você comprar apenas algumas poucas apresentações que não existem no Brasil, na rede pública, mas elas são, via de regra, impagáveis. Então, assim, você hoje consegue fazer um tratamento de ponta com um único comprimido, mas gastando 4.500 por mês. Isso para você ter uma ideia de quanto custa o tratamento, né? Hoje, no SUS, então, é absolutamente gratuito o tratamento e não importa se você é rico, se você é pobre, se o seu médico é da rede privada, se o seu médico é da rede pública, não importa. Todo mundo vai pegar o remédio no SUS de maneira gratuita, entendeu? Então, isso é garantido e a gente tem mantido isso aí e isso faz toda a diferença, né? Porque não foi só isso que mudou, não foi só a qualidade dos remédios que mudou, mas a gente aprendeu com o passar do tempo o melhor momento de tratar também, né? No começo, por exemplo, a gente só tratava as pessoas que já tinham uma alteração imunológica muito grave. Com o passar dos anos, a gente foi subindo o nível da alteração imunológica e hoje, e já faz alguns anos, graças a Deus, a gente não usa mais esse critério, né? A partir do momento que a pessoa faz o diagnóstico, a gente já inicia o tratamento. Então, isso muda tudo do ponto de vista individual, em termos de realmente de evolução da pessoa, porque ela vai manter o sistema, ela vai recuperar ou manter o sistema imunológico que ela tem, não vai adoecer, não vai ter perda até da questão laboral, então ela vai ser uma pessoa ativa, ela vai conseguir trabalhar e tocar a vida dela normal, né? E aí a gente falou só de tratamento até agora, vamos falar de prevenção? Vamos, vamos falar de prevenção. Prevenção foi uma outra coisa que mudou muito nos últimos anos, né? Porque durante décadas o discurso foi apenas o da camisinha, camisinha, use camisinha, use camisinha, use camisinha. E hoje a gente, na verdade, trabalha com vários conceitos, né? Uma das coisas importantes, né? Que a gente citou a questão da nomenclatura está exatamente aí na camisinha, né? A gente não diz mais camisinha masculina e camisinha feminina. Até porque a gente sabe que tem homens com vagina e tem mulheres com pênis. Então, hoje a gente usa, você pode utilizar o termo camisinha peniana ou camisinha vaginal, eu também acho que não seja muito legal porque existem homens e mulheres que usam a camisinha vaginal no ânus. Então, na verdade, existe uma maneira de você dizer que eu acho mais inclusiva e mais abrangente que é camisinha interna para que vai dentro e camisinha externa para que vai fora. Então, essa é uma das mudanças dos últimos anos que é bem interessante. E uma coisa que a gente aprendeu, camisinha é ótimo e ela é fantástica se você usa, né? se você usa consistentemente, o termo científico é esse, você tem que fazer uso consistente. Então, você tem que fazer uso sempre e de maneira correta. E aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega em diversas situações, em diversos contextos, a gente vai ter problemas com relação a isso, seja em termos de acesso, o que é complexo porque, na verdade, hoje em dia, não sei se você já viu, mas eventualmente você encontrou, você se deparou num saguão de metrô com o display da Secretaria de Saúde com camisinha à vontade para as pessoas pegarem. Isso acontece o tempo inteiro. Carnaval, mas não só, não existe mais esse conceito de só fazer campanha durante eventos, entendeu? Isso é feito praticamente o tempo inteiro. Então, a gente sabe hoje que a camisinha, de fato, ela precisa ser usada sempre e de maneira consistente. Então, teoricamente, não falta, mas a gente vai ter diversas questões relacionadas, por exemplo, alguma, existe uma quantidade pequena de pessoas que têm, de fato, alergia ao látex. Então, teria a possibilidade de usar camisinhas com outros materiais, mas que são, obviamente, mais caros e que, por exemplo, não tem no SUS. Você vai ter aí questões relacionadas e aí, talvez, o grande montante, há pessoas que não conseguem, por exemplo, manter a ereção com o preservativo. E isso fez com que, ao longo do tempo e com o passar dos anos, a gente fosse vendo a queda progressiva no uso de camisinha. Hoje, a gente usa o termo falência da camisinha como método de prevenção. Felizmente, não é generalizado, mas é uma realidade que isso aconteceu. E isso não aconteceu por conta de nada. Isso aconteceu porque o tempo foi passando, as pessoas literalmente cansaram de usar a camisinha o tempo todo. e, óbvio, existem diversos conceitos que a camisinha traz junto consigo. Então, muitas vezes, quando você vai se relacionar com alguém, especialmente alguém novo, e você já coloca a camisinha, já rola um clima. Nossa, mas por que a pessoa quer usar a camisinha? Será que está achando que eu sou promisso? Rola toda uma questão que eu acho que é extra saúde, mas que pesa muito. então, consequentemente, a nossa prevenção ela era baseada na camisinha e, consequentemente, ela era ótima para quem usava. Mas e para quem não usava? Essas pessoas ficavam completamente desprotegidas. Então, hoje a gente tem um conceito completamente diferente de prevenção que a gente chama de prevenção combinada. A gente, inclusive, tem uma mandala bonita que a gente usa em que a gente tem outras estratégias além da camisinha. A ideia da prevenção combinada é exatamente que você combine as suas estratégias de prevenção. Quanto mais estratégias você utilizar, maior o seu nível de proteção. Quanto menos estratégias você usar, menor o seu nível de proteção. Eu sempre digo que isso é novo, isso é novo, isso tem alguns poucos anos, mas ainda existe muita resistência de algumas pessoas, por exemplo, com relação a aceitar o fato de que pessoas não usam preservativo. Por quê? Ah, porque o preservativo funciona, o preservativo é perfeito, então por que não usa? Cara, não usa. E aí, o que você vai fazer? O que você vai oferecer para essa pessoa? Então, hoje a gente tem algumas estratégias que eu acho que vale a pena a gente falar. A primeira delas é a questão da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. O que é isso? Ah, está transando com alguém, uma parceira nova, um parceiro novo, a camisinha estourou. você, teoricamente, você tem 72 horas para iniciar uma medicação profilática para não pegar HIV. Esse é um esquema um pouco mais, digamos assim, pesado, porque é o esquema de tratamento de HIV, só que você vai fazer por 28 dias. Você só tem essa janela aí de 72 horas para começar. Eficácia é excelente, normalmente, se a pessoa faz do direitinho e não falha, a gente não vê falhas nesse método, é muito raro acontecer. Isso é disponível já na rede pública há muitos anos, a gente tem mais de 10 anos que a PEP existe, que as pessoas acessam. Hoje está muito mais disseminado, os pronto-socorros estão preparados para a PEP, até porque você tem que ter a PEP no mínimo disponível para estupro, para violência. Situações de violência, você tem que ter a PEP pronta para isso. Mas não é só para isso. Então, a camisinha estourou ou não rolou camisinha ou estava bêbado demais para botar a camisinha. Não lembra se rolou. Exato. Sim. Não lembra o que aconteceu. Já aconteceu e eu já atendi várias vezes, por exemplo, da menina acordar no quarto, numa festa, sem lembrar de nada, calcinha baixa, suja, e não sabe nem o que aconteceu. Entendeu? Então, essa pessoa corre e vai tomar a PEP. Então, essa é uma estratégia que a gente já tem há alguns anos que está disponível para qualquer pessoa que tem uma situação dessas. Inclusive, vivemos o boom de PEP pós-carnaval. Eu ia te perguntar, mas não quis interromper. Existe uma sazonalidade de infecção? Não. Se vocês percebem isso, a carnaval aumenta? Ah, carnaval aumenta porque é uma situação em que as pessoas têm mais exposição sexual mesmo. Então, carnaval, sem dúvida alguma, talvez seja a mais intensa de todas. E aí, depois da PEP, você vai ter uma coisa mais recente que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é exatamente aqui. O quê? A pessoa que tem situações de risco, que, por exemplo, tem um uso inconsistente de camisinha e, eventualmente, transa sem camisinha, ou que tem múltiplos parceiros com os quais tem risco de ter, maior risco de ter, por exemplo, um rompimento de camisinha, ou, por exemplo, vive tendo infecção sexualmente transmissível, que já é um sinal de que o uso da camisinha muito provavelmente é inconsistente, ou até mesmo, se ela vive com, convive, tem um parceiro, por exemplo, que vive com HIV e que descobriu recente o diagnóstico, que ainda tem uma carga viral positiva, você pode fazer o que a gente chama de profilaxia pré-exposição. Então, esse é um esquema teoricamente mais simples, que é um comprimido por dia. De fato, a gente tem duas maneiras de se tomar a PrEP agora, a maneira tradicional, que é essa, um comprimido por dia, enquanto você estiver em risco, digamos assim. tem algumas pessoas, isso é muito curioso, porque no tratamento do HIV tem um conceito que, ah, parou de tomar, depois de três meses é abandono de tratamento, a gente fala. Na PrEP não tem isso, porque você está solteiro, você está precisando, aí você entra num relacionamento, você deixa de precisar, aí você só termina o namoro, você volta a precisar, então o paciente, ele vem, ele vai e vem de acordo com a necessidade dele. Então, a maneira clássica, um comprimido uma vez ao dia, existe uma outra maneira que seria voltada para pessoas com a frequência de risco um pouco menor, no máximo, uma vez por semana de possibilidade de infecção pela HIV, que essa pode fazer o que a gente chama de PrEP sob demanda, é uma maneira diferente de tomar, menos remédio, dois comprimidos de 24 a duas horas antes da situação de risco, 24 horas depois da primeira dose, um comprimido, e um comprimido 24 horas depois do segundo. Essa seria a maneira sob demanda. Na verdade, as pessoas também não precisam usar de um jeito ou de outro. Eu sempre digo isso, elas podem usar de acordo com a necessidade. Eu sempre falo, a maré encheu, usa diário. A maré baixou, usa sob demanda. Então, isso é uma coisa nova. Era uma coisa que a PrEP, ela existe desde 2012, na verdade, no mundo. Ela foi aprovada primeiramente nos Estados Unidos em 2012. No Brasil, ela chegou no SUS em 2018. então a gente tem cinco anos de PrEP no SUS e a gente ainda está lutando para que isso se espalhe. Ainda está muito restrito às grandes cidades. Nos serviços menores, a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade em cidades menores. A gente tem um pouco mais de dificuldade de penetração disso, de ter gente para trabalhar e tudo mais. Mas, enfim, o governo até criou uma estratégia para tentar facilitar mais e ampliar o acesso que foi abrir a possibilidade que já era óbvia para quem trata HIV de você fazer o acompanhamento na rede privada ou no seu convênio e retirar o remédio no SUS. Então, isso já foi uma maneira que o governo criou para tentar ampliar um pouco mais o acesso e mudou a indicação. Isso no mundo. Inicialmente, a gente indicava somente para as pessoas em geral, homens que fazem sexo com homens. É outro termo, é outra nomenclatura que mudou. A gente não chama mais de gays, porque, na verdade, tem homens que fazem sexo com homens que não se dizem gays. Então, a gente usa essa terminologia para ser mais abrangente. Profissionais do sexo, trans e travesti, que são populações de alto risco, de maior risco. Então, maior, na verdade, vulnerabilidade. Então, essas populações eram as populações para quem era indicada a PrEP no começo. O mundo já vem ampliando isso. O ano passado a gente conseguiu ampliar também, e hoje, praticamente, todas as pessoas que se sentem em risco, elas têm direito a acessar a PrEP. Então, PrEP, a gente falou, a outra coisa que é extremamente importante, que é mais uma coisa que mudou ao longo dos anos. Hoje, a gente sabe que uma pessoa que viveu com HIV, que faz seu tratamento correto e que controla sua carga viral, fica indetectável, como a gente chama, depois de seis meses que ela está indetectável, ela não transmite mais o vírus. Então, isso é uma coisa que mudou muito. tudo para nós. Então, isso é o que a gente chama de I igual a I, intransmissível, é igual a, indetectável, é igual a intransmissível. Isso é uma estratégia de prevenção, porque se a pessoa, se nós conseguíssemos que todas as pessoas que vivem com HIV tratassem o seu HIV e ficassem indetectáveis, não teria ninguém para transmitir para ninguém. Então, isso é uma estratégia de prevenção. Então, é muito curioso que às vezes, assim, a gente ainda tem, por exemplo, pessoas que vêm procurar PrEP porque estão em uma relação que também tem nome, isso não tinha nome antes, hoje tem nome, quando a pessoa que não tem HIV se relaciona com alguém que vive com HIV, a gente chama isso de relação soro diferente. Fora do Brasil é chamado de soro discordante, aqui no Brasil a gente é chato com isso, porque discordar é uma coisa muito feia, discordar é uma coisa de brigar. A gente não gosta de discordar. Exatamente. Então, discordar é um termo muito negativo. Então, no Brasil a gente chama de soro diferente e tem gente que vem procurar PrEP e fica com duas estratégias de prevenção, PrEP e o I igual a I. Eventualmente, três estratégias se tiver camisinha na jogada, mas é uma estratégia de prevenção. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que uma coisa que a gente pode fazer como prevenção, óbvio que a gente não pode fazer para HIV, mas faz para outras coisas. A gente tem vacinas, a gente tem doenças sexualmente transmissíveis que são controláveis com vacina. Então, na rede pública a gente consegue vacinar para hepatite B qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, a gente consegue vacinar jovens, na verdade, adolescentes, para HPV. Na rede privada a gente tem uma gama um pouco maior, então a gente consegue fazer HPV para todo mundo, teoricamente, né? a HPV, ela está liberada para pessoas de 9 a 45 anos no Brasil. A gente até consegue empurrar isso para frente um pouco na rede privada fazendo encaminhamento médico. Lembrando que no Brasil agora a gente acabou de receber uma nova vacina de HPV, né? A gente tinha uma vacina que protegia contra quatro sorotipos e agora a gente tem uma vacina nova que protege contra nove, então ampliou essa proteção e a gente vai ter aí vacina para hepatite A, a gente vai ter teoricamente a possibilidade de utilizar uma vacina para uma doença meningocócica que é uma bactéria que pode causar meningite ou doença disseminada e que vai indiretamente proteger contra gonorreia. Então a gente tem algumas coisas de vacina que a gente pode fazer e a gente tenta fazer o máximo que é possível para os pacientes. A gente faz as testagens, né? Por incrível que pareça, as pessoas não viam isso dessa maneira, mas hoje você se testar regularmente é uma maneira de prevenção porque se você faz o diagnóstico precoce de uma sífilis, por exemplo, antes de você ter sintoma, você já está diminuindo o seu risco de pegar HIV. Uma sífilis não tratada, não diagnosticada e não tratada deixa você mais susceptível para HIV. Então fazer diagnóstico, fazer sorologias frequentes é uma técnica de prevenção, consequentemente tratar as infecções sexualmente transmissíveis, hepatites, também são técnicas de prevenção. E, obviamente, camisinha, camisinha interna, camisinha externa e gel lubrificante, lembrando, as pessoas esquecem que gel lubrificante é uma estratégia de prevenção, camisinha seca estoura, né? Então o gel faz parte, até mesmo para quem não usa camisinha, o lubrificante é uma técnica de prevenção porque você diminui o risco de lesões anais e penianas e vaginais, consequentemente você diminui o risco de HIV, então usar o gel é uma estratégia de prevenção. e a última que a gente tem, bom, tem uma lei que a gente pode chamar de redução de danos ou gerenciamento de risco, tem as duas na verdade, que é exatamente utilizar técnicas para reduzir o seu risco nas relações e a gente tem a questão da transmissão, da redução da transmissão infantil, né? Então o controle, o tratamento das mulheres vivendo com HIV, o diagnóstico na gestação ou antes, né? Preferencialmente, mas na gestação a gente sabe que o pré-natal tem essa testagem, o tratamento da mulher vai diminuir a transmissão para a criança. Então tudo isso hoje é prevenção. Você viu que a camisinha ficou um pedacinho pequenininho em toda essa fala, né? Então hoje o nosso arsenal é muito maior e quanto mais coisas você associar, maior a sua proteção. Ou seja, você deu o gancho para a próxima pergunta que a gente falou de HIV, mas existem outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Quais são elas? Como que é o diagnóstico? Quais os efeitos? Na verdade, a gente tem de fato, tem várias, né? A gente... As mais comuns, né? Sim, claro. Acho que no Brasil hoje e no mundo o que está sendo mais preocupante é a sífilis, né? Então a gente tem visto nos últimos anos que é uma coisa que por mais que se faça, nós não estamos... Diferente do HIV que a gente vê a coisa mudar em termos de números a sífilis, por mais que se faça, parece que não estamos fazendo nada porque os números eles continuam crescendo. A gente continua tendo muito diagnóstico em gestantes, e a gente continua mesmo tendo o diagnóstico na gestante e tendo o diagnóstico na criança, o que é uma coisa completamente incongruente. Se você faz o diagnóstico na gestante e trata a gestante, como é que a criança vai precisar tratar, né? Então, a sífilis é muito complexa, a gente precisaria de um padcoste inteiro só para a sífilis porque a gente chama a sífilis da grande enganadora, né? Porque ela tem... Ela é uma doença que tem fases, né? Ela tem três fases com sintomas e duas fases sem sintomas. Então, são cinco fases diferentes com características diferentes, sendo que duas delas não há sintoma algum e você pode transmitir. Nas fases sintomáticas, quais são os sintomas? A fase primária é a mais fácil de diagnosticar em tese, né? Que é exatamente o que a gente chama de crâncro. Então, o crâncro duro de sífilis, né? A lesão primária. A sífilis secundária já é muito difícil. Lembrei minhas aulas de biologia, agora das fotos lembrei. Você lembrou? É, exato. São feias, são bem feias, né? Vou até dar um gole no meu vinho aqui. Então, a sífilis, ela tem essa fase primária, depois, normalmente, o grande problema da sífilis é se você não tratar, ela vai melhorar. Ela vai melhorar o sintoma, mas não a infecção. Então, mesmo que você não trate o câncro, ele vai cicatrizar e você vai continuar com a doença e você vai continuar transmitindo, só que de uma forma assintomática. Dali algum tempo você vai desenvolver a sífilis secundária. Vai aparecer manchas pelo corpo todo, palmas, plantas, e pode acontecer febre, pode aparecer ínguas. Essa é outra fase extremamente transmissível, né? Então, se você não tratar, vai melhorar. Os sintomas vão melhorar novamente. E se você não procura ajuda, a chance de você deixar isso passar é muito grande, porque, para muita gente, as manchas no corpo lembram alergia. Então, a pessoa vai lá, toma um antialérgico e melhora, mas melhora porque iria melhorar, né? Então, é uma doença difícil porque aí você volta para a fase de latência e depois, anos depois, você pode fazer uma sífilis secundária com comprometimento cardíaco, ósseo, cerebral, né? Então, é uma doença bem difícil. Fora isso, a gente tem clamide gonorreia, né? Que são causas de, principalmente de infecção uretral, né? De corrimento uretral. A gente tem tido problemas com essas duas doenças, especialmente com relação à resistência aos tratamentos, né? Com o passar dos anos, especialmente a gonorreia tem sido uma loucura porque a gente conseguiria tratar, conseguiria tratar uma gonorreia, por exemplo, com dois comprimidos até dois anos atrás. Hoje, você precisa de uma dose de uma injeção. E já tem relatos em alguns lugares do mundo de cepas de gonorreia com sensibilidade diminuída a essa injeção. Então, a gente não sabe aonde exatamente isso vai parar, né? Porque está cada vez mais complexo. Então, clamide, gonorreia, sífilis, as hepatites virais, né? A gente tem aí hepatite B e C, que são as principais. A hepatite C é uma doença complexa porque, na maior parte das vezes, assintomática por muitos anos até que a pessoa já descobre com câncer ou com uma cirrose avançada. Então, muito complexa. Embora, a gente hoje já tenha tratamentos com taxa de sucesso de 98% a 99% para hepatite C, que já foi uma luta que você não queira imaginar o tamanho porque os tratamentos anteriores foram sofríveis também. E a gente tem... A hepatite B é uma doença que eu falei, né? É uma doença imunoprevenível, então você tem vacina para evitar, mas, infelizmente, algumas pessoas ainda têm dificuldade de acessar recentemente eu soube de um amigo com um diagnóstico de hepatite B e é uma doença que uma vez você fazendo o diagnóstico você tem que tratar e ela não tem prazo, ela não tem duração do tratamento. Você pode tratar por um tempo e ela curar ou você pode ter que tratar a vida inteira. Então, é uma doença bem complexa também. Bom, a hepatite eu sei que sim, mas as outras doenças têm outras formas de contágio que não sexualmente? Essas são as doenças que, via de regra, quando a gente se refere a uma infecção sexualmente transmissível, o que a gente chama de infecção sexualmente transmissível? Aquelas cuja via principal de transmissão é o sexo. Por conta de uma mucosa, enfim. Oi? Por conta de uma mucosa, o contato, né? Sim, 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 exatamente. O contato, normalmente, mucosa, secreção, né? Então, essas são as vias habituais. Você pode pegar de outra maneira, você até poderia pegar, mas são vias que a gente chamaria de acidentais. A gente tem o contrário. A gente tem, por exemplo, a hepatite A, que é uma doença que não é sexualmente transmissível, né? A hepatite A, a principal via de contaminação é pelo contato com água ou alimento contaminados com fezes de pessoas com a hepatite A. Só que com o passar do tempo e com, digamos assim, a evolução e com a mudança das práticas sexuais, hoje a hepatite A pode ser transmitida no sexo, né? Se você faz sexo oroanal, então se você coloca a boca no ânus, você está em contato direto com a fonte teoricamente de fezes e então você tem risco de hepatite A através do sexo também. Então, por isso eu citei a vacina de hepatite A como uma que é importante. Então, tem essas questões aí, mas a gente tem definitivamente os maiores problemas que a gente tem hoje no mundo são com a sífilis, com clamide gonorreia, né? A gente tem uma outra causa, uma outra bactéria que também causa infecção genital, tanto masculina quanto feminina, mais feminina, que tem crescido nos últimos anos e dado o trabalho por conta também justamente da dificuldade de tratar, que é o micoplasma genitálio. Então, não para de aparecer coisa, né? E aí a gente não pode deixar de falar da Mpox. Vamos chegar lá, mas eu vou fazer um break para falar do vinho e aí qual que é a história, Sidney? Eu sempre escolho o vinho pensando no meu convidado e como eu estava na sua festa de aniversário de, pode falar a idade? Claro. 5.1 no sábado e aí o Sidney serviu para a gente só espumante nacional e eu falei, eu vou levar um vinho nacional. Olha! Então, este é o Encruzilhada que é uma marca própria da Vinho em Ponto feito em Encruzilhada do Sul, não por acaso tem este nome, que fica na Serra do Sudeste. Então, se você está acostumado com vinhos do Vale dos Vinhedos, da Serra Gaúcha, da Campanha, Serra do Sudeste é outro terroir, mais próximo do oceano e aí lá dizem que parece muito com a Califórnia, o estilo das uvas, então lá faz o Pinot e Chardonnay, muito bom. Outras uvas também, mas hoje eu trouxe um Pinot Noir 2022, custa 109 reais, hoje, em 2023, pode ser que baixe de preço, pode ser que suba, enfim, e é um vinho com 6 meses de passagem por barrica de carvalho, você vê que é um pneu mais encorpadinho e está muito bom. E aí eu falei, vou levar vinho nacional para o Cid, que eu sei que ele gosta. Fechou. E aí você falou da M-Pox? Sim, a M-Pox é uma... Popular varíola dos macacos. Exatamente, a antiga varíola dos macacos, graças a Deus, enfim, renomeada para acabar com a confusão com os pobres, os macacos que estavam... Estavam matando os macacos. Estavam sendo exterminados por conta disso, sendo que, na verdade, nem eram eles os, de fato, os grandes vetores da doença. O M-Pox, ele é uma doença que, de fato, os principais hospedeiros naturais dele são roedores. Então, tem o rato gigante, existe uma raça específica na África, que é um rato gigante, literalmente gigante, desse tamanho, que as pessoas criam em casa e eram uma grande fonte. Na verdade, a confusão da M-Pox surgiu exatamente... Mas cria como pet ou cria como... Cria como pet. Para comer. Então, podia ser pior. Podia ser para comer. Não, não era. E a confusão com os macacos surgiu exatamente até por conta de macacos num laboratório na Dinamarca terem se infectado a partir de roedores. Entendeu? Só que aí, ficou como a doença apareceu nos macacos porque os roedores não adoeciam, eles eram vetores. Então, acabou que os macacos levaram a fama e eles, coitados, são vítimas, tão vítimas quanto a gente. Enfim, é uma doença que ela existe há muitos anos. O primeiro caso descrito foi em 58, mas a primeira doença, de fato, foi diagnosticada em 1970, 71, na África. E na África existem vários países em que ela já vem acontecendo desde essa época e vem aumentando progressivamente ao longo do tempo. Especialmente ali na região do Congo, é a região de pior evolução da doença. E aí, o que acontece é que lá ela sempre ficou contida, ela sempre teve esse aspecto silvestre, de contato com animais. E ninguém sabe dizer onde foi o turning point, onde foi que mudou isso. Mas, aparentemente, alguém infectado com a doença viajou, provavelmente, para a Europa no verão europeu passado, porque a doença, o primeiro caso foi diagnosticado em maio de 2022. Então, provavelmente, ainda nas festas do verão europeu, provavelmente nas Ilhas Canárias, na Espanha ou na Bélgica, onde, acreditas que tenha surgido, porque os primeiros casos vieram a partir de viagens para esses lugares, e a doença começou a espalhar. E ficou, durante muito tempo, com uma dúvida com relação à questão. Ela é transmissível pelo sexo ou ela não é transmissível pelo sexo? Porque uma coisa é diferente você ter uma doença que afeta o genital e uma doença que é transmitida a partir dali. Então, para você saber se a doença é sexuamente transmissível, de fato, você precisa pegar a secreção e botar no meio de cultura e ver o bichinho crescer. E pegar esse bichinho que cresceu e tentar infectar um outro animal para ver se aquele bicho que cresce ali é capaz de infectar. Então, isso a gente demorou para conseguir fazer isso. Então, na verdade, tem alguns trabalhos já mostrando isso, que de fato existe essa possibilidade de transmissão. Inclusive, existe a positividade da Mpox no esperma. Ela muitas vezes vai além do tempo de positividade ou da existência das vesículas, das reações de pele. Então, hoje, a Mpox é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas ela foi praticamente controlada na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, porque eles tiveram acesso à vacina. A gente ainda está tendo muito casos na Ásia, por incrível que pareça. No Brasil, os números também diminuíram bastante, a gente continua tendo mais uma frequência menor. Muito provavelmente porque, como a gente costuma dizer, o termo é bem técnico, esgotaram-se os susceptíveis. Ou seja, as pessoas que tinham uma frequência sexual maior, muito provavelmente, se expuseram muito no período em que ela estava circulando e, consequentemente, adoeceram. Consequentemente, se tornaram imunes. Então, se você já teve a doença, você não vai ter de novo, pelo menos, é o que a gente imagina por alguns anos. Então, não tem mais, muitas das pessoas que estavam se expondo já não podiam mais pegar. Então, consequentemente, o número baixou. Então, hoje, os casos, a gente tem visto realmente um número maior. na Ásia, no sudoeste da Ásia, principalmente. Para você ver como o mundo ainda se comporta de maneira desigual. E a gente ainda tem problema, porque a gente não tem vacina da M-pox para fazer no mundo todo. Eu ia te perguntar isso. Chegou no Brasil ou não? Só Estados Unidos? A gente, na verdade, recebeu. A gente teve uma promessa da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, de receber 50 mil doses. Teoricamente, seriam 100 mil doses para a América Latina, das quais 50 mil seriam nossas. Nós só recebemos, em outubro do ano passado, 9.800 doses que são guardadas até agora. E aí, o governo resolveu colocar em prática o programa de vacinação. Consequentemente, eles vão vacinar apenas as pessoas. Por um lado, houve um, digamos assim, um benefício nesse atraso, que foi, de fato, saber quem são as pessoas com maior risco de adoecer e de ter complicações. Então, essa vacina, basicamente, vai ser dada agora para pessoas que têm um sistema imunológico muito ruim, como as pessoas vivendo com HIV, com um CD4 abaixo de 200, que significa imunodepressão grave. Porque, em todos os lugares do mundo, a maior mortalidade foi nessa população. Inclusive, em todos os trabalhos em que se descreveram casos, houve sempre um número X de pessoas que descobriram o HIV junto com a Monkpox, com a Mpox. Enfim, então, essa população vai ser vacinada e a população de trabalhadores de laboratório que mexem com o vírus da varíola ou com o vírus de Mpox também, eles vão ser vacinados. Então, isso deve começar semana que vem, dia 13, começa essa vacinação e a gente imagina que não vai dar para muita gente. 9.800 doses é muito pouco para nós. Eu ia te perguntar o seguinte, quando você cria clusters para uma vacinação, por exemplo, não gera automaticamente um preconceito ou uma dificuldade da pessoa falar assim, pô, não quero ir porque eu sou desse grupo e não quero parecer que sou, enfim. claro, sem dúvida alguma. Mas você já viu, a gente pôde ver que a questão está ligada a risco. A gente tem que mudar a nossa maneira de olhar isso e começar a olhar para risco. Risco, qual é o risco de adoecer? Não sei se você percebeu, mas a gente vai começar, a gente já começou agora, na semana passada, a vacinação anual de COVID. E os critérios de vacinação anual de COVID que nós temos agora são completamente diferentes dos critérios que a gente usou para vacinar a COVID. Mas mesmo, a idade, nascidos em tal, venha no mês tal, mudou, como é que está agora? Não, porque não sei se você lembra, mas havia um critério que era imunodepressão em que entrava cardiopatas, hipertensos, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesos, nada disso existe mais. Porque hoje a gente sabe quem são as pessoas que têm risco de morrer da doença. Então, hoje, a vacinação anual de COVID, especialmente, como a gente ainda tem uma quantidade de doses limitadas, a vacinação anual com a vacina bivalente, ela vai ser dirigida para as pessoas com maior risco. Então, idosas acima de 70 anos, acima de 60 anos, e aí sim, alguns lugares vão estratificar, porque pela quantidade de pessoas vão ter que estratificar as idades para poder conseguir vacinar com organização. Imunodeprimidos, de uma maneira geral, todos os imunodeprimidos, pessoas vivendo com HIV, independente do CD4, porque a gente já tem inúmeros estudos mostrando que as pessoas vivendo com HIV têm uma resposta pior às vacinas de COVID, todas elas, não só em termos de capacidade de produção de anticorpo, ela fica sempre um pouco abaixo de quem não tem HIV, mas também de manutenção dos níveis de anticorpo. Cai muito mais rápido em quem vive com HIV. Então, essa população, os transplantados, que são as pessoas que estão em uso agora, pacientes em quimioterapia e pacientes transplantados de órgãos sólidos, que usam imunossupressor. Então, essas pessoas têm uma chance de ter uma resposta à vacina muito ruim. Então, são essas pessoas que a gente precisa investir agora. Entendeu? Então, essa é a mesma questão. A questão, a gente tem que pensar, especialmente quando a gente está falando de vacinação de população, a gente tem que ver risco. Então, por isso que não tem nenhuma divulgação de quando vai sair a vacinação para todo mundo, porque primeiro a gente precisa vacinar quem corre mais risco para depois a gente pensar em vacinar geral, porque vai chegar. A ideia que a gente faça agora realmente é uma vacina anual para a COVID, assim como a gente já faz para a gripe. e ainda nesse sentido, essa pessoa precisa se vacinar mais vezes ou o ideal seria desenvolver uma vacina diferente para esse grupo? Essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma pergunta muito interessante. A gente não tem a resposta completa dependendo da vacina. Por exemplo, a gente já sabe a vacinação clássica para hepatite B, por exemplo, são três doses. Zero, 30 ou 60 a segunda dose e 180 dias a terceira dose. Esse é o esquema normal. As pessoas vivendo com HIV, elas precisam tomar a mesma vacina em dose dobrada, zero, 30, 60 e 180. Então, elas precisam de quatro doses. Dobradas. Dobradas. Exatamente. Então, você vê, isso é uma coisa que está muito clara. com relação à COVID, teoricamente, até hoje, não se observou nada relacionado à quantidade, à dose, mas número sim, porque, na verdade, a vacinação do imunodeprimido é diferente da vacinação de quem não é imunodeprimido, exatamente por conta dessa questão da capacidade de produção de anticorpo da vacina. Então, quem não tem nenhuma imunodepressão, teoricamente, tem duas vacinas no seu ciclo básico e hoje já tem dois reforços, certo? Quatro doses. A pessoa imunodeprimida, ela vai ter duas no ciclo básico, uma dose que a gente chama de adicional, que é feita quatro semanas após o final do ciclo básico. Então, você vê que é uma dose assim, é uma dose bem em cima do ciclo básico para dar aquele gás no ciclo e aí sim, ela vai ter duas doses. Então, quem é imunodeprimido já tinha cinco doses liberadas até então. Então, agora, essa anual já vai ser da maior, de boa parte das pessoas que fez tudo direitinho, já vai ser a sexta dose. Exatamente por isso, porque os níveis realmente caem, então, a gente precisa manter esse nível bom. E já que a gente falou de COVID, quais outras doenças, e aí fugindo das sexualmente transmissíveis, o que mais tem de vírus que infectam as pessoas por aí, que causam dores de cabeça. Deus do céu, não, a gente tem visto muita coisa surgindo nos últimos tempos, né, tem muita coisa voltando, tem muitas febres novas aparecendo, né, tem aí o ebola e mais recentemente a gente teve os casos de vírus Marburg também na África. E a gente teve uma onda que é o que? H2N3, que seria a mutação já, né? São todas variantes de gripe, exatamente. A gente está tendo agora, né, parece que os primeiros casos de gripe aviária humana, porque nós nunca tivemos. Sempre houve uma preocupação muito grande da gripe aviária passar para os seres humanos, porque até então a gente nunca teve. E estamos tendo, inclusive com óbito já. Então, é uma preocupação, porque vai exigir que a gente se adapte aí com as vacinas. assim como a gente já foi, nossa vacina de gripe ela já inclui três tipos na vacina do SUS e quatro na vacina privada. E pelo jeito, tudo indica que a gente vai continuar aumentando esses sorotipos de gripe aí, né? Aproveitando o papo com vacina... E por que tudo isso está surgindo tanto? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é porque as pessoas estão tomando pouco vinho, mas sim porque a gente está mudando muito a ecologia, né? Então, o aumento da temperatura global está mudando os hábitos dos animais, o desmatamento está mudando os hábitos dos animais, a industrialização está contaminando os ambientes, mudando os hábitos dos animais. Então, os animais estão tendo que sair dos seus hábitats e chegando mais perto dos humanos e, consequentemente, as doenças cristianas estão passando para nós. Então, essa é uma das questões que explica por que tudo isso está acontecendo, por que a M-pox chegou aonde chegou, ganhou status global, uma doença que estava lá quietinha, mas que todo mundo já sabia que ia ter. Desde 2017, já tem estudos dizendo, olha, gente, isso vai sair do controle, isso vai, isso pode sair do controle a qualquer momento. Pronto, saiu do controle. E a gente ainda tem a vantagem, né? Porque, na verdade, a gente teve um surto, a gente chama de surto global, de M-pox da variante leve. Nós não temos o surto da variante pesada. A variante pesada continua no Congo. Então, essa ainda foi uma doença mais leve. E o... Bom, eu vou mudar a ordem das perguntas aqui que eu ia te interromper para falar o seguinte. É um recado para as pessoas que falam assim, ah, eu não tomo a vacina de gripe porque eu tomei e fiquei doente. Então, explica um pouquinho o processo da vacinação, que a pessoa, às vezes, já estava com o vírus. Na verdade, grande parte das vezes, sim. O que acontece é que a vacina da gripe acontece nesta época do ano por um motivo. É a época em que a gente tem que começar a se preparar para o inverno. Como o mundo, acabei de falar, o mundo está mudando, as temperaturas estão mudando, a gente está vendo o clima louco que a gente está fazendo frio, em São Paulo em dezembro. A gente está passando por tudo isso. Então, isso tem feito com que, inclusive, o momento em que a gente tem a estação da gripe, ela está cada vez chegando mais para o começo do ano. A gente teve um surto de H1N1 no Brasil em dezembro de 2022. Um momento completamente fora do padrão. Então, o que acontece é que a gente de fato deveria estar correndo atrás disso e se adaptando. A COVID atrapalhou isso completamente. Não sei se você chegou a perceber, mas, por exemplo, em 2021, quando a gente começou a fazer a vacinação de COVID em janeiro, a vacinação de gripe foi para junho. E não podia nem tomar junto. Tinha uns 30 dias de intervalo. Ainda nem podia tomar junto, pois é. Óbvio, nós ainda estávamos circulando menos. Então, até que deu para aguentar. Agora, isso já acabou, a gente não está mais circulando menos, a gente voltou à circulação normal. Então, a gente tem que começar a perceber. Por exemplo, a gente já tem vacina de gripe na rede privada. Já faz umas duas semanas que chegou na rede privada. Então, as pessoas que podem já deveriam estar se vacinando porque já está começando a rolar. Rolou carnaval, a gente sabe, eu não sei se você conhece a lenda, mas existe a lenda da gripe do carnaval. Todo pós-carnaval na Bahia tem a gripe. Aí sempre é o nome da música que fez sucesso no carnaval na Bahia. Então, óbvio, aglomeração, as pessoas estão desnutridas, estão alcoolizadas, estão imunidade baixa. É óbvio que acontece ali. Então, acho que isso tudo tem mudado e a gente precisa continuar se adaptando a essas mudanças. E aí, para a gente finalizar e não estender o nosso horário, você comentou que a M-POX já estava mapeada. O que mais tem mapeado aí que pode ser uma grande epidemia no mundo? Tem alguma coisa assim no radar? Eu acho que muito provavelmente essas gripes aviárias são as próximas. Provavelmente. Algumas das doenças, por exemplo, algumas das doenças que estão restritas à África, elas têm um potencial de globalização um pouco menor. Porque, justamente, a depender da região, não são regiões como um atrativo de turismo. A gente não pode esquecer que o turismo tem sido importante para a disseminação. A gente não pode esquecer que o nosso primeiro caso de Covid do Brasil veio do pós-carnaval. A pessoa estava viajando o carnaval, chegou aqui em São Paulo. Então, o turismo é importante para isso. A Ásia, hoje, é um continente que viaja demais. Então, não à toa, saiu de lá a gripe equina, saiu a Covid. Então, a gente tem que ficar de olho no que pode sair desses lugares. O que vem da África ainda tem... Por que eu estou citando a África? Porque eu comecei por ela. Porque a África tem doenças muito graves, como ebola e marbaca. Mas são doenças ligadas intimamente com uma questão relacionada à higiene muito precária. Que a gente não vê tanto em outras partes do mundo. É claro que a gente tem aqui. É claro que a gente pode ter. Mas, para isso, você precisaria que alguém doente viesse de lá para cá e encontrasse as mesmas condições. Então, isso é um pouco mais difícil. Agora, já na Ásia, você vê pessoas que estão viajando muito a trabalho, um nível socioeconômico mais elevado. E aí, essas doenças de lá podem se espalhar mais para o mundo todo. Isso aí, Cedine, muito obrigado. É um prazer te receber aqui. Opa! Sempre! E, ó, já está marcado o próximo porque dá para desmembrar um monte de coisa. Vamos falar de vinho no próximo, né? Vamos! E a gente tem uma tradição aqui que é o seguinte. Todo convidado precisa assinar a rolha do episódio e depositar no vazinho que eu vou pegar aqui. Maravilha! Faremos isso! Caneta. Opa! Só se for agora. Hoje é sete. Hoje é. E esse vai ser o episódio acho que mais rápido. Já vai pro ar no dia nove. A toque de caixa. Tá aqui, ó. Mais uma rolha para o vazinho do Tânio no cast. Deixa eu guardar ele aqui. Ah, muito bom. É o que eu falei no começo do programa. Eu fico feliz que, embora o podcast seja um entretenimento, algo que me faz bem, pelo menos hoje foi de utilidade pública. Eu acho que para alguém essa conversa vai servir muito. Espero que para milhares de espectadores. Mas se tocar para uma pessoa, acho que já cumpri minha missão aqui. Eu achei ótimo o convite exatamente por isso. Porque eu saí um pouco da minha bolha e vim para outra bolha. Que bom. A bolha do vinho. Isso. Cidinho, muito obrigado. Imagina, amigo. Um prazer. A gente toma vinho sempre, mas foi muito bom tomar esse com você. Com certeza. E saúde, galera. Até o próximo episódio. Sempre um prazer ter a audiência de vocês. Tchau, tchau.